...que teve aí, passando na comunidade, e aí saiu para abril ontem à noite. E aí a ganhadora foi lá da Lagoa do Peixe, Valéria, com número 52. Então a gente agradece a todos que ajudaram, né, contribuíram. E também a gente quer, a comunidade agradece também ao prefeito, né, por todas as ajudas que tivemos na comunidade, que foram muitas também. Então que o senhor possa se abençoar, sempre. A pessoa que está aqui, a Valéria, né? Valéria, tá? Cadê Valéria? Aniversariante, é? Pronto, então vamos cantar os parabéns para os aniversariantes. Quem são? Valéria e o mais? Eurides. Eurides. Uau, olha aí, ó. Bem, vou receber a bênção mais de próxima. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, por mas... Tchau, tchau, tchau. Música Parabéns para você, parabéns para você, pelo seu aniversário Deixar no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora e São Paulo A vida é dos Deus como poderoso Pai e Fim e Espírito Santo Amém E de paz e o Senhor nos acompanha Graças a Deus Tem foguetão Solta o foguetão nesse caso Puxa aí os Viva Vai ficar sem garganta Puxa os Viva Puxa os Viva aí Viva São Roque Viva Viva Nossa Senhora Vamos lá A Ti Jesus Ela não explicou Me respondeu Faça sempre o precebo que Deus a provei Hoje imitando a Maria Que é a imagem da igreja Nossa família outra vez Te recebe e deseja A Maria Cheia de fé Esperança E desistir Para Deus Te recebe e deseja